Hoje, para dois homens, a sorte não estava com eles. Por que não estava com eles? Porque eles são acostumados a roubar aqui pelo Mauazinho, Seasa, Conjunto Mauá e acharam de vir para cá, para a rua A, aqui no bairro Mauazinho. E aqui, mostra aqui Marquinhos, eles fizeram a curva aqui e pegaram uma senhora e tomaram os pertences dela. Só que quando essa senhora, eles tomaram os pertences dela, quando foram subindo ali na esquina, mostra aqui, que é a principal aqui do Mauazinho, eles foram abordados por dois homens que estavam de olho no que eles estavam fazendo aqui dentro do bairro. Ou seja, um arrastão, roubando, quando de repente esses dois homens pararam ele e levaram ele para um local para aconselhar, para dizer para ele que aqui no Mauazinho não é assim que funcionam as coisas. Que aqui no Mauazinho, eles obedecem as leis e também eles fazem a sua própria lei. Aqui bandido não se cria. Foi, segundo informações que eu obtive agora, que aqui bandido não tem vez não. Até porque aqui eles preservam a família, eles preservam que todos que aqui morem sejam guardados, seja pela segurança pública ou seja por eles. Já que se o poder público não se manifesta, eles se manifestam da maneira deles, cuidando do bairro, cuidando e dizendo, não venham para cá tentar roubar, furtar ou tentar passar na principal fazendo arrastão, porque aqui eles têm lei e a lei deles funciona da maneira deles, dessa forma. Eles foram aconselhados a não voltar mais aqui, porque dessa vez o perdão foi só peia. Da próxima, não haverá perdão. Pode ser uma história de fim triste.